M. Vatel, boa tarde. Um instantinho, por favor. Obrigada. Alô? Com quem eu falo? Isabel. Isabel, minha querida, como vai? Aqui quem tá falando é Maria do Carmo. Eu queria fazer uma reserva aí no seu restaurante. Será que é possível? Pro jantar? Deixa eu ver. Quantas pessoas seriam? É, mais ou menos em torno de umas 10 pessoas. Fumante ou não fumante? Não, é não fumantes. 10 pessoas não fumantes. Ok, tudo certo. A reserva é no nome de quem? É, no meu nome mesmo. É Maria do Carmo Ferreira da Silva. Mas sabe o que é? Eu queria lhe explicar uma coisa. É Isabel, não é? Aham. Pois então, eu queria lhe explicar que eu não gostaria que meu nome constasse aí na lista de reserva. Sabe por quê? Porque é o aniversário de meu filho. Ele trabalha aí no restaurante e a gente queria comemorar e queria que fosse uma surpresa pra ele, vice. A senhora é mãe do Viriato? Sim. E do Leandro também. Por que? Você também conhece o Leandro? Eu conheci através do Viriato. Ficamos amigos. Eu gosto muito dos filhos da senhora, viu? Foi por causa do Viriato que eu consegui esse emprego. E o Leandro... Bom, é impossível não gostar dele. Pois então, já gosto de você de graça. Sabe por quê? Os amigos de meu filho têm um lugar garantido em meu coração. Quando eu for aí, vou fazer questão de lhe dar um abraço pessoalmente. Bem apertado. Eu também vou ter muito prazer em te conhecer. Os rapazes falam muito da senhora. E pelo que eles contam, já dá pra sentir que a senhora é uma pessoa muito especial. Ó, minha querida, é você que é um amor. Você sabe que hoje eu tava aqui toda jururu. E essa nossa conversinha já me alegrou o meu dia. É verdade. Que bom. Muito obrigada, minha querida. E Deus lhe abençoe. A nós duas. Não, 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 não. Não quero, não quero, não posso. Reserva? Cheio. Não disse em nome de quem era a reserva. Quem era? Não tem pra sentir conto. E aí, Viriato, tá animado pro seu aniversário? Tá animado pra vir trabalhar. Que nem todos os dias, né? E aí, Viriato, tá animado pro seu aniversário? Quando é que vai sair do hospital? Eu não consigo ouvir nada. Se isso é um filho, não é suja mesmo. Não, é o prédio na quarta da escola. Pera aí. Pedro, tá precisando ir ao mercado, hein? Com que grana? A única que eu tinha, eu dei pra uma vagabunda aí. Sumi pra sempre da minha vida. Acabou sem a grana e com a vagaba aqui. Aí, aí, tudo vazio, então tá. Essa casa é um péssimo lugar pra você se encostar. Ah, e a tua amizade, Nazinha, que só aqui eu encontro. Ah, a gente passa fome, mas passa fome junto, amiga. Ah, meu Deus, vamos ver que fantasma é agora. Quem é? Eu! Tá me ouvindo bater não, Nazaré? Eu tô batendo. Oi. Oi. Eu acho que vocês já se conhecem. Não sei, Janani, Shirley. É, a gente se conheceu naquele dia que vocês estavam discutindo. Ai, meu Deus, esse biscoitinho. Posso pegar um. Adoro. Tô atrapalhando alguma coisa? Não, a gente só tava aqui falando que... Jogando conversa fora. Nazaré? Tava precisando falar um pouquinho com você. Um pouquinho. Você deixa eu roubá-lo um instantinho? A mãe do viriato fez uma reserva? Pro dia do aniversário dele, mas ela quer que seja surpresa. Então, se você ver lá no livro de reservas, mãe, dez pessoas, não fumante, você já sabe do que se trata. Ah, porque ele não sabe de nada. Vai adorar. É, mas não vou comentar com ninguém, né? Porque essas coisas, com o primeiro jeito, só não é... Isso, Jô, galera. Olha, se eu tô com um cliente aqui, ele se depara com vocês dois aí, com essas caras de quem foram pegos com a boca na botija, como diz a minha mãe... Pai, o que que foi? Nada. Boca na botija aí, engraçado. É? Boca na botija, é. O que foi, gente? Deu bober, né? Que Deus. É o amor! É? 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 Tchau.